Música Vamos estudar um pouquinho sobre crônica. Eu montei aqui uma teia, que através dessa teia nós vamos organizar as nossas ideias. Você sabe o que é uma crônica? Não. Então, crônica, ela é uma narrativa curta, com linguagem simples, tem poucos personagens, contam o acontecimento do cotidiano, tem uma pitada de humor e geralmente aparece em jornais, revistas ou blogging. Para você fazer uma crônica, você tem que pegar algumas ideias, pensar numa história e pegar algumas palavras-chave. Você já tem essas palavras em mente? Já. Quais são essas palavras? Praia. Coloca na teia. Com essas palavras, pra você organizar uma crônica, escrever uma crônica, você precisa ter em mente. Um tema, você tem que expressar a sua opinião, tem que revisar o que você escreveu, fazer o seguinte questionamento. A leitura do meu texto é leve, ele tem uma linguagem simples? Os elementos da minha narrativa são básicos? Ou a minha narrativa promove uma reflexão? Ou ela diverte o leitor? Olha, olhando essa teia, olhando todas as dicas que foram colocadas aqui, se você seguir passo a passo dessas dicas, com as palavras que você colocou no centro da teia, você vai conseguir fazer uma boa crônica. Nossa, que legal. Não sabia. Pois é.